Olá, eu sou a Caroline Marques e esse é o TVCH Notícias. A indústria hoteleira dos Estados Unidos deverá passar por um crescimento lento e constante entre 2017 e 2018, de acordo com um estudo publicado pela STR e pela Tourism Economics. A demanda superou a oferta em termos de crescimento por sete anos consecutivos, mas esperamos que isso mude em 2017 e continue em 2018, afirma a presidente e CEO da STR, Amanda Heitel. Vale aguardarmos se as mudanças políticas e econômicas no país poderão surtir efeitos. As mulheres e os pobres são as primeiras vítimas das mudanças climáticas. Nós somos administradores e não os donos da criação, e temos a obrigação moral de proteger e preservar. A declaração é do cardeal Oswaldo Gracias, arcebispo de Mumbai e presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, durante o encontro organizado em Mumbai, na Índia, intitulado Mudanças Climáticas, o Impacto em Grupos Vulneráveis e a Perspectiva das Mulheres. Participaram do evento 45 delegados e especialistas provenientes de Bangladesh, Nepal e Índia. A conferência teve o objetivo de contribuir na reflexão e na compreensão das mudanças climáticas e o seu impacto nos grupos mais vulneráveis. Foi uma oportunidade para compartilhar e discutir sobre os programas existentes, além da adoção de práticas para enfrentar as mudanças climáticas, explorando as possibilidades de desenvolvimento para uma nova visão, para responder coletivamente com o Plano Comum de Ação Regional. O cardeal recordou que todos os homens têm um papel no combate às mudanças climáticas, um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, econômicas e políticas, que representa um dos principais desafios que a humanidade deve enfrentar nos dias de hoje. A tecnologia da informação está com seus dias contados, possivelmente cedendo lugar às tecnologias convergentes. Hoje está ocorrendo um processo de evolução não apenas veloz, mas também qualitativo dos paradigmas tecnológicos no ambiente empresarial. Os elementos que compõem esse processo vêm sendo usualmente associados a temas como mobilidade, analíticas, computação em nuvem e redes sociais. Segundo alguns analistas, esse processo levaria a uma terceira onda no desenvolvimento das tecnologias. Nessa caracterização, entende-se a primeira onda como aquela dominada pelos mainframes, dominantes na década de 60 e 70. Em seguida, um novo padrão foi estabelecido com o surgimento dos microcomputadores e das redes de dados, em particular a internet, em um cenário que evoluiu desde os anos 80 até princípios da década de 2010. No entanto, o que hoje chamamos de terceira plataforma ainda não é muito bem definido, pondera Rodrigo Parreira, da Promo Logicalis Latin America. E esse foi o nosso noticiário de hoje. Eu aguardo você na nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho